Olá, meus queridos do oitavo ano, espero que vocês estejam ótimos. E neste vídeo nós vamos corrigir as atividades que passei na aula passada, tá bom? Então, abram pra mim suas apostilas lá na página 60, por favor. Bora lá? Eu expliquei a vocês sobre metalinguagem naquele quadrinho, lemos tudo e deixei a questão. Então, compare a reação da mãe nesse poema à da mãe do texto A Incapacidade de Ser Verdadeiro, de Carlos Drummond de Andrade, estudado nas aulas iniciais. Gente, se você voltou lá pra página 27, no texto A Incapacidade de Ser Verdadeiro, a mãe, ela estranha demais e não entende, tá? Não entende a capacidade poética do seu filho. Ela não entende isso. E ela fala que o menino, ele é mentiroso e depois leva-o ao médico como se ele fosse doente, tá? Já a mãe do poema do Manuel de Barros, não. Ela identifica essa capacidade do filho de ser poeta. Essa sensibilidade dele, essa criatividade dele, ela o aceita. Ela compreende a imaginação do filho, tá? E ela apoia, inclusive, tá bom? É isso aí a resposta. Espero que esteja mais ou menos dentro do que eu falei aí. Não precisa ser com as mesmas palavras, mas que tenha, assim, uma semelhança, né? Que tenha o conteúdo igual, tá bom? Depois, a pergunta de baixo é simplesmente, os versos desse poema são rimados? Do poema do Manuel de Barros? Não, não são rimados. E, então, entramos no soneto de fidelidade, tá bom? Que, inclusive, eu andei comentando com, acho que é com a Aline, mas alguma aluna que não tinha entendido direitinho. Então, olha, de quantas estrofes se compõe o poema? Quantos versos há em cada uma das estrofes? Esse poema se compõe de quatro estrofes. São duas com quatro versos, essas estrofes são chamadas de quartetos, e duas com três versos, são chamadas de terceiros. Essa forma de poema aqui, que vocês estão vendo, né? Que é o soneto de fidelidade que eu voltei um pouquinho na página anterior, É formado de dois quartetos, são dois quartetos e dois tercetos. Como é chamado esse tipo de poema? Ele é chamado de soneto. Então, para ser soneto, ele precisa ser formado de dois quartetos e dois tercetos, tudo bem? Essa era a resposta. Depois, sobre a distribuição de rimas. Então, que falava do poema do Vinícius de Moraes. Eu expliquei para vocês nesse quadrinho aqui, e era para vocês voltarem lá para falar sobre a distribuição de rimas. Então, por exemplo, aqui na primeira estrofe, termina com a palavra atento. Segundo verso, tanto, seria a letra B, porque não são parecidos. Agora, encanto rima com tanto, então seria B. Pensamento rima com atento, seria a letra A. Então, o esquema da primeira estrofe seria ABBA. Momento rima com pensamento, então seria A. Canto rima com encanto, então seria B. Pranto rima com canto, B, e contentamento com momento, A. Ficou ABBA, ABBA. Repetiu. Procure é outro totalmente diferente. Vive, totalmente diferente. Ama, totalmente diferente. Tive, agora vai rimar com vive, então letra D. Chama com ama, E. E dure com procure, então C. Então, ficou C, D, E, D, E, C. Esse é o esquema de rimas, tá bom? Depois. Depois, sobre sílabas poéticas. Conte o número de sílabas poéticas de cada verso do soneto de fidelidade. Os versos apresentam a mesma extensão? Sim, eles têm a mesma extensão. Se sim, qual é o número de sílabas poéticas? Vocês devem ter encontrado lá, são 10 sílabas poéticas. Esses versos de 10 sílabas são chamados de decassílabos. E aí, eu andei fazendo com... Até mandei um videozinho no grupo de vocês, né, do oitavo ano. Então, eu andei, olha lá, de tudo ao meu amor serei a tem. Eu só conto até a sílaba tônica da última palavra. A outra sílaba que sobra, eu desprezo. An, te, zê, com, tal, zê, lê. Aqui eu junto. Sem, pre, tam. Então, aqui também eu juntei, ó. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez também. Esse aqui, tô, fica fora. Que mesmo, hein? Fá, cê, dô, maior. Em, cã, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, deu certinho. Cã. Até a sílaba tônica. Cã. De, lê, cã, tê, mais, meu, pensa, mê. Tô. Vai contar só até aqui, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui que vai juntar, ó. De, ó. De, lê, cã. Aqui. Cã, tê, mais, meu, pensa, mê. O tô cai fora, tá? Então, são dez sílabas métricas. Depois, examine a conjunção E. Também comentei sobre esse exercício, tá? A repetição dessa conjunção dá ao leitor a impressão de que o comportamento do poeta será letra B. Totalmente dedicada ao ser amado. Tudo que ele fala é sobre a dedicação que ele vai ter, né, pelo ser amado. Agora, vamos para a tarefa que eu pedi. A tarefa seria equívoco literário, né, no caminho com o Mayakovsky. E vem as perguntas. Bom, gente, né, tá falando assim, ó. Na primeira noite, eles se aproximam. Quer dizer, vão chegando devagarinho. Então, por isso que tá aí, ó. Repressores agiam com gradativa intimidação. Mandando devagar, de fininho. E os que sofriam? Aceitavam, ó. E já não podemos dizer nada. Nós não falamos nada, não reagimos. E continuamos. E até agora não podemos fazer mais nada. Tá? Até que se viam totalmente cerceados, reprimidos, oprimidos e tudo mais. Sem liberdade. Pra nada, né? Dois. Se alguém lesse o texto desde o início, com atenção, é provável que atribuísse erroneamente a autoria a Mayakovsky. Por quê? Não. Não atribuiria. Ninguém atribuiria, não. Por quê? Já nos versos iniciais, o nome Mayakovsky aparece como um vocativo. O que é um vocativo? É um chamamento. É a pessoa a quem o narrador se dirige. Se é um chamamento, não é ele que tá escrevendo. Não é ele. Tá bom? É isso daí, queridos. Se houver alguma dúvida, podem perguntar. Tá bom? E aí, eu vou, no próximo vídeo, passar conteúdos novos, continuações, né? Sobre o que a gente já vem estudando. Tá bom, queridos? Um abraço. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau.